Então, salve, salve minha tropa, mano, tudo beleza? Gêmeas aqui trazendo mais um vídeo, família. E tropinha, é o seguinte, mano, como teve uma nova atualização e veio muitas mudanças, eu fiquei super afim de trazer esse vídeo pra vocês falando de algumas das mudanças. Apesar de algumas pessoas já saberem algumas das mudanças, ter notado, mano, eu vou tá lendo o patch de atualização pra vocês, tá ligado? E tipo assim, mano, eu vou tá falando um pouco do que eu acho também, tá ligado? Eu não vi tantas coisas assim, que foi atualizado, assim, eu ainda não vi. Mas eu li e vi que é muitas coisas, entendeu? Eu vi que vai vir muito, é... fala muita coisa, tipo, muita atualização que pode realmente fazer a diferença ou pra melhor ou pra pior. Mano, antes de eu ler as notas aqui de atualização, o que vocês vão fazer, mano? Deixa o seu like, mano, na moralzona, mano, esse tipo de conteúdo dá trabalho pra nós fazer. E tipo assim, eu sempre trago conteúdo aqui, é atualização, é dicas, é celular bom pra jogar, é bugs, como resolver, tá ligado, mano? E tropinha, se inscreve aí no canal, mano, que o meu canal pequeno precisa muito do fortalecimento de cada um de vocês, tá ligado? Aqui o canal é nosso, mano. Eu sempre tô respondendo o pessoal lá nos comentários, então comenta aí qualquer coisa que você achou dessa atualização, mano. Se achou boa, se achou ruim, se achou que pode melhorar muito. Mano, e mano, ó, no finalzinho, lá perto do final do que tá escrito no patch de atualização, o que que diz? Fala sobre salas gratuitas, tropa. Então, eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre isso daí, mano. Como é que vai ser? Será essas salas gratuitas, mano? Eu fiz um pequeno roteiro aqui, mas provavelmente eu não vou acompanhar, porque eu vou estar lendo aqui as notas, eu acho que deve ser melhor. Então, bora logo pro conteúdo, mano. Mano, aqui na nota de atualização, eu não vi falando sobre gráfico, tá ligado? Eu não vi falando, porque algumas coisinhas eu pulei mesmo, porque eu achei irrelevante. Mas, mano, eu queria falar pra vocês que o gráfico, se você ainda não entrou no Free Fire, ainda não percebeu, mano, o gráfico tá muito legal, o gráfico tá muito bacana. Tropinha pra gravar, vai ser só o show do chão. Bora lá! Novo personagem, Tatsuya, Esquentadinho. Esse daí é o novo personagem que foi lançado, mano. Eu não vou estar lendo tudo detalhado, eu vou passar mais por alto assim, entendeu? Senão o vídeo vai ficar de uma hora aí. Eu fiquei, eu dei uma lida por alto, mano, e eu demorei bastante pra terminar de ler tudo, tá ligado? Bora lá! Tatsuya, Esquentadinho. É, eu não vou ler sobre a habilidade dele. Mas quem quiser ver, ó. Quem quiser ler, mano, é só ir lá nas notas, lá no personagem, é... E ler direitinho, tá ligado? Ajuste no balanceamento de habilidade. Foi ajustado o Dmitry, o de Boas, a Nairi, o Miguel e a Laura e o Shiro. Foram ajustados esses personagens aí. Ou seja, teve um Neth ou um Buff aí a favor deles ou contra eles, tá ligado? E, mano, olha o Contra Squad. Surge um novo mapa no CS. Eu já joguei esse novo mapa. Eu achei bem escroto, tá ligado? Eu achei bem, bem chatinho. Não sei se porque era a minha primeira partida nele ou se realmente o bicho vai ser ruim do começo ao fim. Mas eu, eu realmente na primeira partida eu não achei legal. Talvez porque eu não conhecia mesmo. Mas bora jogar mais aí pra ver o que que nós realmente achamos desse mapa aí. Mas é bem diferentizão, tá ligado? É bem, bem... É bem bonito o gráfico. É bem ajeitadinho. Eu tinha um lugar grande. Acho que é até esse que aparece aqui na foto. E era bem bacana, tá ligado? Só que questão de cor, se esconder. Os caras surpreendiam muita gente. Quando a gente viu, os caras já estavam em cima. Já estavam tirando a gente. Já tirava a gente de lugar que a gente nem via. E bora que bora. Mano, olha a fotinha da Scar aqui. A Scarzinha. Agora dá pra ser atributada. Esse é um spoiler, mano. Pô. Acabei entregando a paçoca. O cara vai falar mais lá embaixo. Novo mapa. Mapa novo, minha tropa. Sistema de atualização de armas. Olha aqui, ó. Que vocês vão ver. Para deixar o Conta Squad ainda mais interessante, estamos trazendo as armas que podem ser melhoradas para o modo 4v4. Agora existem mais opções de armas para as últimas rodadas. Nas quais é possível comprar uma arma secundária. Ou investir todas as suas fichas CS para melhorar a sua arma. Ó, dentro do CS, a gente faz o seguinte. Vamos supor, a gente comprou a Scar. Comprou uma Scar. Mas se nós ainda tiver Gold. Se nós ainda tiver Ouro. A gente compra a Scar de novo. Que vem um atributo dela para nível 2. É, compra... Não. Compra ela, vem ela normal. Compra ela, de novo, vem atributo nível 1. Compra ela de novo, vem atributo nível 2. Compra ela de novo, vem atributo nível 3. Dentro do CS, agora dá para nós fazer todas essas melhorias usando o Gold dentro da loja. Naquela hora do início ali que abre a loja. Quando a gente vamos comprar, se a gente quiser uma arma full 3 e a gente tiver o Gold, a gente compra ali rapidinho 3x aquela arma. 4x aquela arma. E ela já fica full vermelhinha. Que nem a gente usa o chip na partida mesmo para jogar. Bora lá. Visualização da combinação de habilidades da equipe. Agora, antes de entrar dentro do CS, quando entra e que a gente vê ali os personagens e o quanto de abate tem, taxa de capa, essas paradinhas. A gente vê qual as habilidades... Antes de entrar na partida, a gente já vê qual as habilidades nossos amigos tem, tá ligado? Sequência de vitórias. Quando a gente tem a partir de 3 vitórias, começa a aparecer lá embaixo assim, no nosso nome, no CS, quantas vitórias consecutivas a gente tem, tá ligado? A partir de 3, começa a aparecer lá. Eu ainda cheguei a aparecer isso... Ainda chegou a aparecer isso daqui ainda no meu nome. Não é nada muito grande assim, mas o cara consegue ver ali do lado da patente, tá ligado? Quando o cara tá em squad ali, aparece o nosso nomezinho, horas aparece a patente e horas aparece a nossa sequência de vitória. O cara me tacou uma arma dessa aqui também. Eu não achei tão ruim assim, tipo uma coisa apelona. Mas é uma coisa a mais aí no CS, né? Pra melhorar o tipo de estratégia que a gente vai fazer durante a partida. Essa... Esse gila aqui. Esse laser aqui eu ainda não vi. Bora ver aqui, lendo. Boia. Lobo da equipe, resultado da partida, placar. Aqui também aparece, quando a gente tá montelando o cara, dá pra gente ver ali no cantinho quantos de dano o cara deu e tal. O CS agora tá bem mais detalhado, tipo assim. Aqui ainda vai falar outras coisas sobre o CS, mas resumidamente o CS tá bem mais detalhado. A gente consegue ver qual os personagens o cara tem, quanto de dano ele tem. No final da partida do CS a gente vê ali como foi a nossa pontuação. A gente tá ganhando pontos por reviver nossos amigos. Tá ligado? Battle Royale. Ajuste no mecanismo de ponto de retorno. Olha só. Teve mudança nos pontos de retorno do Battle Royale, da ranqueada. E tem alguns pontos aqui que é interessante. Novos recursos. Quebra gel, arma de laser e de tratamento. Empunhadora de fuzil. Empunhadora de... Agora a espingarda tem empunhadora. Arma de escudo, que eu ainda não vi, que eu ainda não joguei ranqueada. Recursos removidos. Olha aí, mano. Tiraram algumas coisas da ranqueada aí, ó. Engrossador de colete, boca de SMG e cartucho duplo. Que era uma coisa que o cara não... Não fazia tanta questão, assim, né? De pegar. Só esse cartucho duplo aqui. Que era mais utilizado, assim, vamos se dizer. Novos itens na máquina de vendas. Quebra gel, empunhadora de fuzil, arma de escudo. Ó, coisa nova na lojinha. Recompensa de missões de recurso. Arma de gel. Aqui em cima tem uma coisa que eu não olhei, ó. Aqui em cima, resumidamente, ele fala sobre reviver. Agora reviver vem com um negócio de tipo de ferro, assim, no meio. Que dá pra servir de couve infinito pra nós, entendeu? Quando geralmente o cara ia reviver, não tinha gel. O cara ficava ali no aberto, exposto. Mas agora tem um couve no meio, entendeu? E, tipo assim, dentro do Battle Royale, na ranqueada, a pontuação vai contar diferente. Agora, jogando squad, vai contar bem mais a questão de o cara levantar o parceiro. Aqui ele faz tipo um incentivo, entendeu? Ele fala aqui no patch de atualização. Tipo um incentivo. Que a gente vai ganhar mais pontos quando a gente ressuscitar o parceiro. Quando a gente levantar o parceiro. E quando a gente ajudar o parceiro, tá ligado? Ajuste na nova terra. Isso daqui eu acho que não é tão relevante. Digo assim, o vídeo vai ficar longo e eu acho que não precisa tanto falar disso. Otimização. Ó, isso daqui é grande. Otimização e experiência de jogo. Mano, aqui tem algumas informações importantes. Eu acho que dá até pra eu me ler pra vocês. Cartão de proteção de patente. Voltou. Cartão de proteção de patente. E aqui, até anotei aqui no meu caderninho, meio resumido. Pra... Pra gente... Pra mim especificar pra vocês, ó. É... Vem aquele... Voltou aquele cartãozinho. Pra quem é jogador novo não vai saber o que que é. Mas... É, tinha um cartãozinho que protege a nossa patente. Quem é jogador antigo já sabe como é que é. Só que agora tem uma diferença. O cartãozinho, mano. Ele vai servir... Pra... Pro CS também, tá ligado? Pro CS e pra ranqueada normal, mano. Eu ainda não cheguei a ver. Ainda não cheguei a utilizar. Mas... É... Na atualização tá falando isso. Os cartão que nós tínhamos antigo, ó. Quem é jogador antigo, mano. Quem tinha cartão antigamente, eles vão ser convertidos em novos cartões. Tá ligado? Mano, aqui também tá falando que a gente vão conseguir os cartão, mano. É quando chegar em uma patente designada. Eu não entendi isso. Mas acredito que a gente vamos ganhar cartões de proteção de ponto. Quando a gente chegar em uma determinada patente aí. Tá ligado? E... Aqui também, nessa... Nesse... Nesse coisa que fala de otimização de experiência de jogo. Fala de... A gente não entrar mais com aqueles caras que eram uma patente totalmente diferente da gente. A não ser que a gente chame eles pro squad no lobby. Tá ligado? Porque tipo assim... Às vezes a gente tava em três. Vamos supor, tomou três aqui no lobby. A gente... Somos amigos e tal. Se confidemos. E a gente vai começar a partida. E aí... É... Quando a gente começava, a gente pegava... Pô, pegava prata. Pegava bronze. Pegava platina. Vamos supor que nós tivesse mestre. E aí... Não que seja uma coisa que vai estragar o jogo, né? Mas... Às vezes até os... Vamos supor, um bronze. Ele é veterano. Mas não joga muito CS. Ele entra e joga até melhor que os caras que tá patente alta. Mas o jogo, ele tá mudando isso daí. Pra... Quando a gente começar, não pegar um aleatório. Que esteja com a diferença muito grande de pontuação que nós no CS. Tá ligado? É isso daí que o jogo quis dizer. Levantar, curar e reviver. Conta pontos. Agora. Ah, não... Não arranqueada, mano. Tem o tal de pontos de... Pontos pra iniciantes. Ou seja, tipo... Quando o cara é novato. Eu escrevi aqui no meu caderno. Pontos... Bônus de boot. Pra mim saber qual é. Tá ligado? E tipo assim, mano. O cara que é novo no jogo. Quando ele for jogar. Ele vai ter um bônus a mais. Tá ligado? Vamos supor que a galera vai apoiar mais os iniciantes. Vai ficar mais fácil pra eles ganharem pontos. E nós... E quem jogar com eles. Pode ganhar... Pode também ter vantagem nisso. Tá ligado? Ganhar uns pontinhos a mais aí. Porque jogou com o cara. Ajudou o cara. E tal. Essas paradas. Aí. Armas e balanceamento. Aqui ele fala das novas armas, né? Da... Como é que é aqui? Se você quiser ser companheiro de equipe. Que todos precisam. Aqui está a sua chance. Além de fuzil de tratamento. E de pistola de tratamento. Criamos a arma de laser de tratamento. Que cura aliados rapidamente. Em média distância. Ó. Se tu quiser ser o curador do time, mano. Já pega ela aí. Novo arremessável. Quebra de gelo. Que é aquela granada lá. Que vai quebrar o gelo. Mas ela quebra gelo. Mas ela também dá um danozinho. Que o cara atacou em mim. E também recebi dano. Eu joguei só uma... Só teve uma partida que eu joguei. Que o cara atacou ela em mim. Novos acessórios. Aqui fala de crédito com chips definitivos. Nessa atualização. Haverão acessórios específicos para diferentes armas. Mano. Eu não joguei ranqueado. Eu joguei só CS hoje. Tá ligado? E eu não estou muito por dentro dessas coronhas de espingarda. Que eles estão falando. Entendeu? Mas resumido. Teve atualização. É. Teve atualização que vai mudar as armas. Eu quero muito testar. Eu já joguei com ela hoje. Estava muito boa. Era a SCA tributada nível 3. Eu achei muito bacana. Mas ainda falta fazer uns testes com ela. Para saber se ela vai realmente ficar boa mesmo. Ajuste e balanceamento das armas. Tá aqui alguns ajustes. Eu não vou ler isso daqui. Troca tudo. Se vocês quiserem. Entrem lá no Free Fire. E leem as notas de atualização. Até porque eu estou passando devagarzinho. Dá tempo. Se vocês quiserem dar uma pausa. Você dá uma pausa e lê. Tá ligado? Você não precisa nem entrar no Free Fire. Só basta dar um play no vídeo. E ficar assistindo lentamente. Novo HUD padrão. Mano. Eles mexeram no HUD. Tá ligado? Hoje eu fiz uma coisa que eu super queria há muito tempo. A Garena acertou nisso daqui. Com mais feedback de jogadores. Adicionamos o novo HUD. Blá, blá, blá. Cortando botões para arremessáveis. Mano. Não vou nem ler isso daqui. Eu só vou dizer o que eu achei super legal. Sabe aquele microfonezinho que ficava minúsculo do tamanho da tela? Tu queria passar a calma para o cara que o cara estava arreganhando ele por trás. Mas não dava. Porque tu ia amassar. Tu joga mutado. Tu joga sem fone. Tu ia amassar e tu errava o botão. Até tu falar para o cara que o cara estava atrás dele. O cara já tinha matado ele. Agora dá para te aumentar aquele botão do microfone. Tá ligado? É aquele... Mano. Tu bota do tamanho da tela do teu celular lá. Quero ver tu não conseguir passar a calma para o cara que tem outro atrás dele. Entendeu? Eu achei muito bacana isso daí. Eu achei bem bacana hoje. Hoje eu já peguei e já botei o bicho bem grandão assim. Não botei gigante, mas botei de um tamanho assim para não errar. Tá ligado? Quando eu for... Porque eu jogo muito, deve ser microfone. Tá ligado? E aí, quando eu vou passar a calma, às vezes eu tenho que ligar lá rapidão. Para não ficar dando interferência. Ou deixar ligado? Eu tenho que ligar lá rapidão. E acabo errando. Que era muito pequenininho. Aquilo ali não dava do cara aumentar. Agora hoje eu peguei e já botei o bicho grandão. Ilha de treinamento. Mano, tem diferença na ilha de treinamento aí. Agora as ilhas vão ser separadas. Tinha aquela ilha de treinamento. Que era a ilha de treinamento mesmo, né? Que o cara ia matar os botecos. Eu ainda nem entrei lá. Só fiz ler aqui, na verdade. Se eu falar alguma besteira aqui sobre a ilha de treinamento, vocês me correm. Mas, resumidamente. Aquela parte da ilha de treinamento que tu ia trocar bala com os caras mesmo. Que tu ia se matar aqui com eles. Agora ficou separado. Ali de treinamento. Com aquela parte de lazer lá. Que tipo, o cara vai, passeia. Tem um monte de vídeo no TikTok. E os caras gadeando as meninas ali naquele lugar. Vocês sabem de que é, meu nobre. E é lá. Outros ajustes. Mano, aqui tem as paradas filec. Eu deveria ler isso daqui. Mas... Eu vou ler. Bora lá. Ao serem coletados os acessórios de armadura, serão substituídos automaticamente por versões de nível superior. Blá, blá, blá. Um jogador derrubado pode escolher entre ficar em pé ou abaixar. Mano, eu não tenho isso daqui do meu caderno, mas eu nem tenho lendo mais meu caderno. E eu achei muito legal isso daqui. Só que eu tava no CS e não dava de eu escolher, não. Não sei se é só na ranqueada mesmo. Tipo assim, mano. O que a Garena falou aqui? Tipo assim. O cara tá te levantando. Tem outro lado, outro lado miradão aqui na tua cabeça de AWM. Se tu ficar em pé por um segundo, o cara te derruba, tá ligado? E aqui a Garena tá dizendo que quando tu tiver sendo levantado, vai dar pra te escolher. Se tu vai ficar em pé de uma vez ou se tu vai continuar agachadinho, tá ligado? Isso daí. Novo modo Bretter Royale. Jogadores poderiam escolher doar vida ao serem derrubados? Gacho! Como é que é isso aí, meu nobre? Ainda não joguei ranqueada. Ainda não vi como é que tá isso daqui, não. Mas parece interessante. Um jeito melhor de o cara conseguir jogar. Aqui a Garena, ela super valorizou o cara jogar em squad. O cara jogar em equipe. O cara jogar em time, mano. Muito interessante. Tem umas atualizações aqui no patch, na nota de patch. Que fala bastante coisa sobre jogar em equipe e tal. Formas de o cara conseguir fazer mais coisas. Tipo assim, jogando em equipe. E eu achei bem interessante um. Mensagens rápidas podem ser utilizadas ao assistir. Após ser derrubado, você pode ver os dados da sua eliminação e as estatísticas de dano dos oponentes. Legalzinho, né? Depois que tu morre ali, tu consegue ver tudo direitinho. Como o cara te matou, como foi e tal. Belezinha. Nada muito extraordinário, mas vai pesar mais no teu jogo. Adicionar a função de balanceamento de áudio. Que pode ser usada para ajustar o volume de mensagens de voz e efeitos sonoros. Sem afetar o volume. Legal também, né? Uma opçãozinha a mais de volume aí. Tu escolhe melhor o que tu quer e tu não quer ouvir. Legal. Nada demais, mas legal. Só vai pesando aí mais no teu jogo. Mas é legal. O progresso das missões da página de resultados de partidos agora incluem missões de veterano. Não entendi isso daqui bem. Ainda não vi direito. Nova janela pop-up ao subir de nível. Também não entendi direito, mas eu já imagino o que é. Nova página de check-in diário. Hum, acho que vão dar prêmio diário mais bosta do que já tinha antes, né? Ajuste na posição do botão de função de replay para melhorar a distribuição visual. Mano, isso daqui vai influenciar para mim que eu gosto de gravar vídeo. E aquele negócio do replay lá é muito enjoado, mano. Tipo assim, é meio travoso. Um pouquinho, né? Tá certo que é um jogo. Eu não vejo isso em outro jogo, negócio de ver o replay das partidas anteriores. Não sei se tem. Mas eu acho que seria bom ter mais atualização ali dentro daquela parada ali. Que realmente ainda falta um pouco que melhorar lá. Ajuste no conteúdo de download automático no centro de download. Os recursos mais antigos não serão baixados automáticos. Isso aqui é para quem tem celular fraco, tropa. E não tem condição de baixar todos os pacotes. É tipo assim, não vai baixar tudo automaticamente. E teu celular vai ficar querendo explodir antes de tu começar a jogar a partida, tá ligado? Recebimento imediato de respostas a denúncias a um jogador. Tipo assim, o cara te deu um capa, tu denuncia ele na hora. Ele vai ser banido na hora, tá ligado, mano? Tu amassou no botão, o cara já se for hack mesmo já vai ser sumido, tá ligado? Tipo assim. É não, tropinha, eu tô zoando. A Garena aqui tá dizendo que só vai ser mais rápido. Não sei quanto que vai ser mais rápido. Tinha vez que eu denunciava um jogador, passava um, dois, três dias. Aí chegava a mensagemzinha lá dizendo que o cara ia ser banido. Pode ser que atualmente tu denuncie o cara, passe meio dia, o cara já tenha sido banido, tá ligado? A Garena deve estar contratando umas pessoas lá pra ver realmente quem é hack e quem não é. A Garena tá literalmente excluindo os hacks. Até porque essa temporada que veio aí eu topei um bocado de hack. Eu nem sabia que ainda tinha hack. Receba grátis extra. Bora lá. As partidas grátis atualizam às segundas-feiras. Partidas grátis. Conheça as partidas grátis. Uma nova maneira de jogar em mapas de oficina de criação gratuitamente. As partidas grátis são distribuídas semanalmente a todos os jogadores. Explore a experiência de jogabilidade ilimitada da criação. Ah, a oficina de criação vai tá grátis. Mano, o vídeo vai ficando por aqui, tá ligado? Ficou bem longão. Vou ter que meter uns cortes aqui pra ver tirar as coisas que não tem tanta importância. Mas é isso daí, mano. A atualização mudou muito, muita coisa mesmo. E sabe o que eu achei muito legal, Tropinha? O gráfico tá muito diferente lá no Free Fire. Realmente tá muito legal. Eu tava jogando o gráfico normal e já tava diferente. Quando a gente bota no... Na alta resolução fica mais diferente, fica mais bonito ainda, tá ligado? Mano, esquece de deixar o like, mano. Se inscrever aí no canal, beleza? É nóis e fui.